Fala galera, Fabium Tech na área e acaba de sair uma nova atualização para o nosso problemático DT Ultra 2 Será que ela vai corrigir esse drástico problema de autonomia de bateria que esse smartwatch enfrenta? Que mesmo com todas as opções desativadas, ele só dura 101 minutos de tela? Será? Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal caso ainda não seja um inscrito e não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações porque vai ter muito vídeo interessante a respeito desse smartwatch e o principal deles é que eu vou ensinar como vocês instalarem uma ROM personalizada nesse smartwatch galera A Lineage OS, a Pixel Experience, a CR Droid e para vocês não perderem esse vídeo, tem que ativar o sininho de notificações, tá bom? Primeiro de tudo, clica aqui na catraca, vem aqui em geral, vem aqui em atualização do sistema clique em procurar atualizações, vai aparecer esta atualização de apenas 56 MB é uma atualização super pequenininha, deve ser para atualizar algum patch de segurança ou algo do tipo, né? Vocês vão clicar em baixar, vai aguardar, depois vai clicar em instalar agora vai aguardar todo aquele processo de atualização do Android o smartwatch vai reiniciar, vai voltar com aquela tela com círculo que todo mundo já conhece, né? fazendo as atualizações do sistema, depois vai reiniciar novamente vai fazer uma contagem de 0 a 100% instalando todos os aplicativos, demora um pouquinho vai tomar um cafezinho, andar pela casa, pelo quintal porque demora mais ou menos uns 20 minutos, valeu? após o término da atualização, o smartwatch vai pedir para vocês se conectarem ao aplicativo dele o Air Pro, vocês conectam ou então pula essa etapa e lembrando que após o processo da atualização, galera o smartwatch vai sofrer um reset de fábrica, vai apagar tudo vai excluir a senha do Wi-Fi, vocês vão ter que se reconectar de novo os aplicativos que vocês estiverem instalados no smartwatch vão desaparecer suas configurações, personalizações, fotos, músicas, vídeo vai zerar tudo como vocês viram, o smartwatch vai vir como se estivesse acabado de vocês tirarem ele da caixa ligado olha lá, tá vendo? eu tinha aqui o WhatsApp, Telegram, TikTok, Uber, Waze e vários aplicativos e olha isso restaurou os padrões de fábrica só tem mesmo os aplicativos que vem no próprio smartwatch o smartwatch continua com uma péssima autonomia de bateria depois que vocês recarregarem ela até 100% a depender de como vocês forem utilizar o smartwatch quantidade de aplicativos instalados brilho de tela, levantando o punho para ativar a tela always on display o smartwatch só vai durar no máximo 3 horas de autonomia é muito raro ele chegar ali até 4 ou 5 horas praticamente impossível e a autonomia, no caso a duração de tela o tempo de tela ele só chega ali no máximo a 1 hora, a 1 hora e 20 minutos estourando no máximo dos máximos nos melhores dos cenários 1 hora e meia de tela eu já vi alguns youtubers falando que depois dessa atualização os smartwatches deles passaram até 1 dia de autonomia de bateria isso aí é mentira galera isso aí é conversa para boi dormir porque é impossível esse smartwatch aqui o DT Ultra 2 chegar a 1 dia de autonomia de bateria eu vou gravar ainda um vídeo falando exclusivamente sobre a autonomia de bateria desse smartwatch tudo cronometrado ali certinho minuto por minuto, segundos por segundos e vocês vão ver que isso aí é realmente mentira, valeu? independente se foi antes ou depois dessa atualização a autonomia de bateria e tempo de tela dele vai ser a mesma coisa e também independente se vocês desinstalarem aplicativos instalar única e exclusivamente que vocês vão utilizar vai continuar sempre a mesma coisa porque o smartwatch tem uma péssima autonomia de bateria e caso vocês queiram deixar o seu smartwatch mais com cara de smartphone com essa incrível launcher super rica em personalizações inclusive vocês podem colocar uma foto sua como papel de parede qualquer foto que estiver na galeria do seu smartwatch vocês podem colocar como papel de parede basta clicar em aplicar, confirmar e o smartwatch vai ficar com a foto que vocês quiserem como papel de parede caso vocês queiram aprender como fazer isso e também deixar os ícones desse formato olha só, um pack de ícone muito bonito vai deixar o smartwatch com a cara mais de smartphone muito mais bonito, muito mais fácil de se utilizar é só escrever embaixo nos comentários eu quero que eu grave esse vídeo ensinando a vocês tintim por tintim a como personalizar o seu DT Ultra 2, tá bom? e eu também vou gravar um vídeo ensinando a vocês a como desinstalar 43 aplicativos inúteis aqui do smartwatch vai deixar o smartwatch com uma fluidez sensacional uma agilidade muito boa vai ficar super veloz vai liberar muito mais memória do smartwatch mas infelizmente não vai melhorar muita coisa em relação à autonomia de bateria porque esse smartwatch aqui é muito mal otimizado mas vai ajudar bastante no smartwatch e também a rede Wi-Fi vai ficar bem mais estável com a remoção de várias tranqueiras do sistema o smartwatch ficou bem mais veloz o Wi-Fi não fica desconectando o tempo todo e eu também vou gravar esse vídeo para vocês, valeu? então já se inscreve aqui no nosso canal caso ainda não sejam inscritos deixa o seu like o link para o meu grupo que fala exclusivamente sobre esses smartwatches com sistema Android eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo juntamente com meus grupos de cupons e ofertas onde vocês pegam cupom de desconto que vai deixar o preço desse smartwatch ainda menor cupom de desconto de frete grátis e o link principalmente para esse smartwatch caso vocês queiram comprar um para vocês, tá bom? aqui tem muitos membros feras em relação a smartwatches full Android que vai tentar resolver o seu problema e deixar o smartwatch ainda melhor, valeu? não esquece de se inscrever aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificações porque só assim vocês vão receber as notificações dos vídeos que eu vou gravar por aqui, tá bom? meu nome é Fábio, eu vou ficando por aqui valeu e tchau, tchau e olha só a bateria já está em 72% meu Deus do céu deixa eu ver aqui rapidamente geral, bateria 72% última carga 72 minutos atrás e apenas 42 minutos de tela meu Deus do céu que smartwatch, hein? tinha tudo para dar certo mas quem sabe depois que eu instalar o InejOS nele ele não fique bom, né? enfim isso aí vai ser para um próximo vídeo tchau, tchau